De volta com o Jornal do Estado e presta atenção neste recado. Aproveita que a dona Valmira continua em liquidação, hein? Olha só esta oferta. Piscina de armação Mor com capacidade para mil litros por 10 vezes de R$ 12,99 ou à vista por R$ 129,90. Tá barato! Essa e muitas outras ofertas arrasadoras em até 10 vezes sem juros. E nas compras acima de R$ 100,00 você ainda ganha um voucher de 10% de desconto na próxima compra. O melhor em presentes, casa e bebê com economia sem bal na cidade. Vem que tem precinho. Só na dona Valmira, presentes, casa e bebê. E para quem já recebeu uma ligação indesejada oferecendo algum tipo de produto e não consegue ficar livre desse tipo de abordagem, o PROCON Alagoas disponibiliza através do site uma maneira de evitar essa situação. Nas ruas, a maioria das pessoas já recebeu pelo menos uma ligação oferecendo algum tipo de serviço de telemarketing. Jaqueline já perdeu as contas e fica irritada. Muitas vezes é propaganda enganosa, né? Porque eles vêm oferecendo uma coisa que na verdade é totalmente diferente, depois que a gente aceita. Uma conduta que a Jaqueline e outros cidadãos têm está correta. Nunca fornecer dados pessoais através do telefone. Você já passou, por exemplo, o número do seu CPF, RG? Não. Todos os entrevistados revelam que ficam incomodados com a insistência do serviço oferecido através do telefone. Fica induzindo você a comprar produto dele, entendeu? Você tem um plano, aí eles querem oferecer serviço com benefício, dizer que você não vai pagar nada, aí de repente, quando chega a conta, está dobrada que nem tapioca. Um aplicativo chamado TrueCaller que identificou um crescimento de 37,5%. Isso em relação ao ano passado representa um aumento de 81% em relação às ligações dessas empresas, desses serviços que estão aí hoje querendo a todo custo forçar o fornecimento, o oferecimento, a oferta desses produtos para os consumidores brasileiros. Entre a população, a maioria ou dá um jeitinho bloqueando o número para evitar receber a ligação de telemarketing desejada ou não tem ideia do que fazer. Não. Não sei. No site do Procon Alagoas existe um serviço que pode evitar as ligações indesejadas. Ao clicar na aba Não Perturbe, o cidadão realiza rapidamente um cadastro simples. E em 30 dias o serviço é ativado. A partir desse momento, depois de contados os 30 dias da efetivação desse fornecimento dos dados, dos números, ele tem que saber que a partir daquele dia ele não mais terá esse tipo de perturbação de ligação indesejada. Em caso de insistência, a empresa será notificada e poderá ser multada. Futebol. O CSA já está em campo contra o Brasil de Pelotas aqui no Rei Pelé. O jogo é importante para o Azulão e quem comenta a partida é o Rafa Peixe e o Emerson Júnior. Boa noite, meninos. Boa noite, Thaline. Boa noite, pessoal que está acompanhando o Jornal do Estado. O Arena está invadindo o Jornal aqui nesta terça-feira porque hoje é dia de futebol. Tem CSA e o Brasil de Pelotas no Estádio Rei Pelé a partir das 7h15 daqui a pouquinho. Está aqui ao meu lado o comentarista Emerson Júnior. Boa noite, Emerson. O que a gente pode esperar dessa partida? É jogo de três pontos para o CSA, não é, Emerson? Sem dúvida. Boa noite, Rafa. Estarei nos amigos de casa. Aliás, um grande público no Estádio Rei Pelé. O CSA precisa fazer valer o gol de campo. E voltar a reencontrar o caminho da vitória jogando em casa. A última partida o CSA perdeu para a Porta Preta e hoje tem a oportunidade de se manter dentro do G4. O que é melhor, dar uma subida aí, pelo menos de uma posição, sabendo que vencendo hoje vai terminar essa 33ª rodada. No terceiro lugar dentro do campeonato, faltando cinco rodadas para acabar a competição, Rafa, o CSA se aproxima muito de conseguir o tão sonhado acesso à Serie A do Campeonato Nacional. Emerson, você acha mesmo que chegou na contagem regressiva para o CSA? Porque muita gente diz que tem que ganhar tantos jogos. Eu acredito que é. Não pode sair do G4, porque o CSA já está lá. É verdade. É fazer o dever de casa. Na Fórmula 1 é levar o carrinho para a caixinha. Então o CSA tem que fazer isso. Tem que continuar dentro do G4. Já está 31 rodadas, 30 rodadas que estão dentro do G4. E não pode sair agora num momento crucial. O CSA sabe que fazendo o dever de casa vai continuar dentro dessa zona confortável que coloca o time na primeira divisão na próxima temporada. Vencendo hoje, aí sai para jogar, obviamente, fora de casa. E tendo essa segurança, que é dependendo dos resultados, mesmo tropeçando lá no Maranhão contra o Sampaio, continua dentro do G4. E aí tem outro jogo contra o Fortaleza, volta para fazer duas em casa, para carimbar o acesso e despedir da competição contra o Juventude fora de casa, sem correr nenhum risco. Já chegando lá, classificado. Esse é o objetivo. Agora, tudo isso é teoria, né, Rafa? Na prática, os jogadores precisam fazer isso dentro de campo. Emerson, Marcelo Cabo optou pelo Hugo Cabral no lugar do Juan. A disputa era entre eles dois. Você acha que ele escolheu certo, o Hugo Cabral? Certo, principalmente, olhando para o adversário. O time do Brasil, jogando fora de casa, tem sido assim a competição inteira, joga de forma reativa, com as duas linhas baixas. E não é motivo que o CSA entrar prevenido, né, você vai estar enaltecendo muito o adversário que não vai sair para o jogo. Então, o CSA precisa manter o time que começou contra o Curitiba, o time forte para frente, com velocidade. O Hugo Cabral traz isso e o Marcelo Cabo, na minha avaliação, acertou essa escalação no início. Emerson Júnior, o seu apelido é Salomão, então crave o placar, porque é Italino e quer saber, Emerson. Eu disse mais cedo, meu placar é 3x0. 3x0? Grave essa gravação para a gente colocar amanhã. Show de bola, valeu, Emerson. Então, Italino, essas são as informações do esporte. É com você. Boa noite e um bom restinho de jornal. Ainda há risco do Emerson acertar, porque neste momento estamos com 11 minutos de jogo e o placar é de 0x0. O Jornal do Estado fica por aqui. Outras informações e as nossas reportagens você pode conferir no nosso portal, o OpenOff. Eu te desejo uma excelente terça-feira e te espero amanhã às 5 para as 7 da noite. Vamos juntos, eu e você. Tchau, até amanhã. E aí E aí E aí Tchau, tchau.